Olha, um casal de idosos e uma jovem foram atropelados quando atravessavam a rua para ir a uma lanchonete na Avenida Agrícola Paz de Barros. O Zé Porto traz informações aqui. Vai, Zé? A Avenida Agrícola Paz de Barros aqui é entre o bairro Verdão e também o Cidade Alta. E uma família estava atravessando a rua aqui para fazer um lanche, se alimentar nos restaurantes e lanchonetes da região. Na verdade era um senhor e uma senhora já idosos, com mais de 65 anos e uma moça de uns 20 anos, que inclusive é especial. Eles estavam tentando cruzar a Avenida nesse trecho, quando acabaram surpreendidos aí, foram literalmente atropelados por esse Peugeot branco, placas de Várzea Grande. E o que acontece é a preocupação toda a família, né? Porque já são idosos e a gente vê ali no vidro do carro a projeção das duas vítimas, possivelmente que bateu com a cabeça. Segundo informações da Polícia Militar, baseado também no relato de testemunhas, o senhor teve um corte no braço, né? Mas a senhora teve um corte na testa e foram os três encaminhados pelo SAMU para o pronto-socorro de Cuiabá. Não correriam aí riscos maiores, seriam conscientes daqui. Mas é claro que é uma preocupação em relação aí, naturalmente, né? A idade dessas pessoas. E claro que agora estamos aguardando a perícia aqui. O senhor que estava do outro lado da rua, ele seria o condutor do veículo, não se machucou, ficou no local para ajudar aí as vítimas, inclusive. E ele disse que do outro lado da rua teria parado um carro no sentido contrário e que ele não percebeu quando ele já observou as pessoas estavam cruzando na frente do veículo. Percebi que meu pai sofreu um corte profundo no braço, a minha mãe sofreu um corte na testa, né? E até o momento eu não consegui contato com eles ainda porque estou esperando a perícia chegar, né? Eles já têm uma certa idade, já são pessoas aí, digamos, né? Bastante adultos, estão mais de 60 anos. Sem dúvida, meu pai tem 65, minha mãe tem 64. Preocupa um pouquinho, né, senhor? Sem dúvida, eu acho que com certeza, né? A idade é um pouco mais frágil. Com certeza, né? Um acidente como esse aí poderia ser fatal. A gente vê ali, né? Um fundamento do... Sem dúvida, né? Por isso que eu fico nervoso, né? Estou nervoso exatamente por causa disso, né? Preciso ter um contato com eles, porém, não consegui até agora e pretendo me deslocar até o pronto-socorro. Tem uma menina também, uma moça que estava junto com eles que acabou atingida pelo... Sem dúvida, também, também. A minha sobrinha de 20 anos de idade acabou sofrendo também com a situação. E aí a gente está esperando o palhaçamento policial da perícia técnica para poder se deslocar até o pronto-socorro. Nós conversamos com o senhor que estava conduzindo o veículo e está bastante chateado, disse que não quer conversar com a imprensa, está guardando aí os encaminhamentos da perícia e ele, naturalmente, diz que não viu, tinha parado em outro veículo, ou seja, ficou aí, aguardou, chamou o atendimento para as três vítimas, né? E lamentável fato, né? A gente vê que, infelizmente, aquela história de um acidente onde vários fatores combinam com isso. A torcida agora é que o casal de idosa esteja bem, como a jovem também, né? E ficou alerta, né? Para uma melhor sinalização aqui na Avenida Agrícola Paz de Barros, em Cuiabá. Com as imagens do Roberto Garcia e o apoio técnico do Jean, José Porto, para o Cadeia Neres.